O incêndio atingiu uma plantação de eucalipto da empresa Celulose, na localidade da Sarafana, no interior de Itapes, no fim da tarde desta segunda-feira. Segundo informações, as chamas atingiram mais de um quilômetro de extensão. A plantação fica próxima à comunidade terapêutica Senhor Jesus. Não há informação sobre vítimas. Os bombeiros voluntários de Itapes, com apoio de funcionários da empresa, fazem o combate às chamas.